A balança foi inventada pelos egípcios por volta do ano 5000 antes de Cristo. Ela servia para pesar o ouro, que desde sempre é considerado um dos mais valiosos metais. Elas estão representadas em inúmeros murais e papiros. Mais tarde surgiu a balança romana, que era constituída por dois pratos de pesagem com comprimentos desiguais. E o objeto que se pretendia pesar era sempre colocada no braço mais curto. E para falar dela, está aqui o Edmilson Carlos de Oliveira, que é comerciante e também tem aí todo esse acervo de novo para mostrar para a gente. Esse cara tem de tudo, gente. Você vai lá, você encontra tudo o que você precisa. Bastante coisa. E hoje eu gostei muito porque, por ser o meu aniversário, a gente vai falar do quê? Aqui, ó. Filizola. Filizola. Você fala dos filizolas, todo mundo fala, ah, eu filizola das balanças, né? Aí eu falo, quem me dera. É a prima pobre. Quem me dera se tivesse uma prima pobre. Eu sou o lado da família que não deu certo, entendeu? Brincadeira. Edmil, você foi ler lá, né, sobre essa história toda do filizola aí? É, já acompanho com o tempo, né? Eu tenho um pouco de balança, como sempre não dá para ter tudo, né? E um pouco da história da balança filizola. Ela surgiu no século XVIII, finalzinho do século XVIII, com o Vicente Filizola, em São Paulo. Meu total avô. Ele faleceu há 74 anos, ela abriu falência em 2014, ela começou os trabalhos em 1876, foi líder de vendas por 128 anos. Pouquinho, hein? E aí, conforme as lideranças da empresa foram deixando a empresa, ela abriu falência em 2014. Produziu muita balança, né? E o nome ficou forte, né? Ficou forte, é forte até hoje. É uma balança que dispensa comentários, né? É verdade. Colecionadores aí pegam, já querem restaurar. Essa aqui eu já estou restaurando ela. Essas duas aqui eu já estou de olho já. Já estou restaurando ela. Já estou de olho para pegar para mim. E aí tem a diversidade, né? Tudo começou com essa pequenininha aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês. Posso pegar ela. Por incrível que pareça, gente, isso aqui é uma balança. Mas quando que se usava isso, Edmilson? Antigamente, não é do meu tempo, tinha o bucheiro, tinha o vendedor ambulante na rua, ele peixeiro, né? Eles usavam muito essa balança. Essa balança, acredito que ela tem de 80, 100 anos ou mais, hein? Essa balança. Essa balança é aquela famosa balança Jonas, né? E aqui pendurava-se o saquinho, né? Pendurava, é, o saquinho. As coisas e aqui vai abaixando. Isso, ele vai abaixando e determina o peso. Determinando o peso. Foi muito usado. Eu me lembro muito dessa balança. Inteligente, né? É antiga, mas é inteligente. É inteligente. Tá aqui, pronto, né? E esses pezinhos aqui? Opa, e esses pezinhos todos? Então, essas balanças aqui, esta balança, esta e esta, essas três aqui, tem várias, né? Sim. Normalmente usada por oribis, né? E esse pezinho, ele vai de um lado e o que quer ser pesado vai do outro lado, até se equilibrar o peso pra ter noção de quanto é. De quanto é. E aí ele vai adicionando, porque além desses pesos, tem pesos menores que vão até gramas e pesos que vai até um quilo. Puxa vida, deixa eu pegar um pequenininho. Então, posso pôr nessa daqui, ó? Qual que eu posso pôr nessa aqui? Pode pôr nessa daqui. Vamos ver. Aí depois você... Esse aqui é quanto, será? Essa daí, geralmente, tá embaixo. Esse daqui... Tem uns numeroszinhos, não é tão velho. É de 100 gramas. 100 gramas. Ó, já foi até... Aí você tem que ir colocando outro peso do outro lado pra ir... Do outro lado pra ir... Pra ir... Equilibrar. Vai ser maior. Não vai dar, vai ter que ser os dois aqui com aquele lado, aquele lado. É, pega o outro de lá. Tá na família, né, gente? Tá no sangue. Também não deu. Também não deu. Isso aí, essa é a brincadeira. Pra conseguir, ó, tá vendo aqui no meio... Aí você vai adicionando peso até... Até o equilíbrio... Isso. Dela. E essa daqui tá pra representar o símbolo da justiça. A balança, né, ela... Com a evolução da história, ela é um símbolo de justiça, que é o equilíbrio, né? Então, ela é usada muito na história. Essa balança, inclusive, é da minha esposa, né? Uma graça. A da Luciana, ela deixa o escritório dela. Essa é... Ela não é uma balança mesmo, né? Ela é só um símbolo pra mostrar pra gente aí. O equilíbrio das coisas. O equilíbrio das coisas. Boa. Aquela ali, azulzinha, mas que bonitinha, né? Essa daqui, normalmente, né, ela era mais usada antigamente nas residências pra determinar peso. Da farinha e tal, o pessoal pesava. Essa é Felizola também, não? Não, essa não é Felizola, não. Essa é outra marca. Vamos ver. Deixa eu ver o pratinho aqui. Essa é Bender. Bender. É, tem diversas marcas, né? Essa é mais pra cozinha. Pra cozinha. Usavam em outros lugares, mas o normal dela era na residência, né? Tem diversas. Hoje tem umas de precisão pequenininha, que vai em casa. É, tem uma daquelas bem de plástico, bem levinho, assim. Digital, né? É, muito bonitinha. Essa também é de Orives? Também é Orives, também. Ela... São vários tipos de balanças de Orives. Também, ela segue o mesmo sistema. Todas essas balanças, elas acompanham uma peça que ela vai com os pesos dentro. O que que hoje, no mundo dos colecionadores fazem? Eles separam os pesos das balanças. E eles vendem separados. Uns chegam a vender peso por peso, outros chegam a vender a peça. Mas até nisso, poxa, espertão. Até nisso, até nisso. Então, dificilmente você consegue ter os dois jogos completos. E como que faz a ferição de uma balança dessas, assim? Como que eles não sabem o que ela... O Inmetro, o Inmetro, ele faz a ferição. Ele faz a ferição dessa balança. Se quiser a ferieira, fere. Muito bom, né? Essa daqui, essa daqui nem tanto, né? Porque essa daqui é mais antiguinha. Essa aqui tem uma gavetinha ali embaixo, é isso? Tem, tem uma gavetinha onde vai os pezinhos lá dentro, onde você vai guardar os equipamentos dela. Ai, que bonitinha, gente! Olha isso! Tem noção quantos anos tem isso? O mais legal desse quadro aqui do Evolução das Coisas é que a gente vê objetos assim, que hoje a gente fala, puxa, objeto de museu, objeto de colecionador. Mas isso, gente, fazia parte do dia a dia do trabalho das pessoas. É, ela vem... Não é? As pessoas usavam isso pra trabalhar. Quem não pesou naquela balança que você subia, que vinha aquela régua pra ver a altura... A régua na cabeça que a gente sempre ficava assim pra ficar um pouco maior. A balança de hospital que pesava o neném. Sim. Quer dizer, ela é usada em vários segmentos, né? A famosa balança que deixa ela em casa, que ninguém quer subir nela. Essa aí é a perigosa. É a perigosa. É a perigosa. Então, é... Tá sempre errada essa minha. Ela vai desde a parte comercial, hospitalar, dentro da academia. Então, ela tá em todos os segmentos. Ninguém fica sem a balança, né? A balança veio pra ficar, realmente. As filizolas eram muito famosas nas feiras, né? Feiras livres, essas coisas todas. Até hoje é. E essa aqui é grandona, hein? Olha o tamanho dela, gente. Olha aqui. Muito legal. Algumas chegam a ter até esse visor maior, que ela tem o peso bem variado mesmo, bem distribuído. Essa aqui vai o quê? Dois... Não. Cinco quilos, é isso? É, não. Ela vai... Aqui, você vai mudando aqui, ó. Aqui ela veio. Aqui, você vai pesar até cinco quilos. Quando você colocar aqui, ela vai até quinze quilos, mais cinco vinte. Caramba! Mas ela pesa, com certeza, até quinze quilos. E vocês não sabem o peso da própria balança. Pesadíssimas. Essa, essa aqui. Essa daqui, posso dizer que a filhinha dela foi uma evolução depois? Ou ela é só a menorzinha? Essa daí, se eu não me engano, é pra dez quilos, né? Acho que é. Deixa eu ver. É. Dez quilos. É cinco, mais uma. Não, carga máxima, dois quilos. Dois quilos? É. É menorzinha essa. Mas olha que graça, gente. Parece de mentira, não parece? Me lembra a carro antigo. Parece que é a mesma pintura, a mesma cor, assim. Muito legal. E com a evolução da balança, aí surgiu as eletrônicas. Mas nós também temos as híbridas, aí tem a balança eletrônica que ela vai, a parte de baixo, conforme o peso. A parte de baixo é mecânica e a parte de cima, que é onde antigamente ia se, aí já usa o eletrônico. Então, essas, tem esses dois tipos de balança, né? Que normalmente, em locais de sacaria, em empresas que tem malotes grandes, que vêm distribuidoras de peças mecânicas, etc. Precisa de uma balança grande, né? E essas aqui... Essas é que a gente mais vê aí no mercado, né? Pra pesar o pãozinho, né? De todo dia. É mais usado. É o mais comunzinho. Mas tem diversos outros tipos de balança. Até que ele trouxe, não dá pra gente te mostrar tudo aqui, né? Não, até ficou mais pra trás, que não dá pra colocar tudo. É, porque não tem. Mas aqui dá pra ilustrar bem o quanto que ela evoluiu, né? Ela evoluiu desse processo pra que ele processe muitas outras. Que essa daí ainda não é a mais moderna que a gente tem, né? E a pena que não seguiu, né? A evolução da Frisola, né? Parou, né? Ah, pena mesmo, pena mesmo. Quero te agradecer mais uma vez. Obrigada. Foi uma honra você vir aqui falar da minha família. Obrigada, viu? Disponha da estilo lá da nossa loja. Pode deixar, você sabe que a gente liga toda semana, né? Não, pode incomodar à vontade. Obrigada. É gostoso mostrar essas coisas pra quem tá em casa. E deixa no ar aí o local da festa pra gente. Opa, pode deixar. Depois, depois te manda no WhatsApp. E deixa no WhatsApp.